Olá meus amores do Infantil 4, hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021 e nós vamos começar a nossa aulinha de valores falando sobre algo muito importante gratidão, mas o que é ser grato, tia Ritinha? é ser feliz, né? é ser feliz, é ter satisfação no coração por tudo que nós temos por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo pra você a tia Ritinha tem gratidão pelo que? a tia Ritinha tem gratidão pela sua família ela é muito grata a Deus pela família que ela tem, né? que eu tenho, é o meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, minha netinha a tia Ritinha é muito feliz pela família que o papai de céu deu pra ela a tia Ritinha também é muito feliz pelos seus amigos sim, muito feliz pelos amigos, né? que eu ganhei durante a minha vida tia Ritinha também é muito grata a Deus pela saúde pela saúde, porque se não fosse a saúde como era que a tia Ritinha tava aqui gravando pra você? já pensou se eu só vivesse todo o tempo dodói? né? mas eu sou grata a Deus pela saúde que eu tenho tia Ritinha também é grata é grata a Deus pelo alimento pela sua casa eu sou grata a Deus pelo que eu visto, né? por tudo que eu tenho, eu sou muito grata ao Senhor muito grata mas eu vou contar pra vocês algo que eu sou muito grata a Deus sabe quem é? por Jesus por Jesus a tia Ritinha ama Jesus é muito grata a Deus pelo seu filho amado, né? que é o nosso Jesus Cristo e a tia Ritinha também é muito feliz pela vida é muito grata a Deus pela vida porque foi Deus quem deu a vida pra tia Ritinha deu a vida pra você pra gente viver uma vida abundante, né? uma vida feliz uma vida de gratidão de alegria de muita paz e a tia Ritinha também é grata ao Senhor por algo muito maravilhoso sabe o que é? pelos meus alunos a tia Ritinha é muito grata a Deus pela vida do Davi pela vida da Julinha pela vida da Ana Clara da Mari da Maia Helena pela vida do Isaac do Francisco Miguel deixa eu ver quem mais pela vida do Levi e quem mais tia Ritinha ai pela vida da Maria de Fátima são oito alunos que a tia Ritinha tem no coração e Deus é muito grato e eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês que faz meu dia mais alegre e mais feliz tá bom? então agora você vai gravar um vídeo pra tia Ritinha e você vai dizer pra tia Ritinha você é grato pelo que? você vai gravar pra tia Ritinha e vai dizer assim tia Ritinha eu sou grato aí você vai dizer pelo que você é grato tia Ritinha vai ficar esperando tá bom? o seu vídeo um beijo bem grande ah mas vamos cantar a musiquinha primeiro vamos lá o sabão lava o meu rostinho lava o meu pezinho lava a minha mão mas Jesus quer me deixar limpinho vai lavar meu coração tchum tchum quando mal faz uma sujeirinha eu sei muito bem quem pode me limpar é Jesus dele eu não escondo nada tudo ele é tudo ele pode apagar tchum tchum pois é toda sujeirinha do nosso coração Jesus pode apagar e vamos ser grato diga sempre pro papai pra mamãe mamãe papai eu sou muito grato a Deus pela sua vida obrigada mamãe pelo presente obrigada mamãe pela minha escola pelo alimento obrigada mamãe por você ser essa mãe maravilhosa obrigada papai pelo senhor ser esse pai tão maravilhoso que cuida de mim a gente tem que ser grato e agradecer todos os dias tá bom? beijo ó ó ó no coração de cada um de vocês tchau meus amores e até amanhã eu estou aguardando vocês aqui na escola tá? tchau